Galera, seguinte, um vídeo aqui pra vocês, o início de gameplay do jogo ParanormaSigets Eu não sei a pronúncia desse jogo, tá gente? The Seven Mysteries of Onjo É um jogo de simulação no estilo novela, que você vai assistindo, clicando, escolhendo as coisas ali que você quer estar As opções, né, digamos assim, pra você poder estar escolhendo no jogo Eu acho um jogo bem interessante, ele tem uma história, digamos que de terror ali, bem meio estilo de fantasmas Pra quem gosta do estilo, é uma excelente pedida, né, ele é um jogo de aventura ali também Que você vai estar se aventurando nesse mundo de mistérios Eu recebi uma cópia do jogo de forma gratuita, eu gostaria muito de agradecer a Square Enix Por ter me enviado uma cópia desse jogo de forma gratuita Pra que eu pudesse estar criando conteúdo aqui pra vocês no canal Infelizmente, na data de hoje, o jogo não conta com legendas em português Então esse vídeo aqui, ele vai ficar com as legendas em inglês Porque nós temos as legendas, né, em inglês e em japonês Então tamo junto, fica com a gameplay aí Aqui embaixo na descrição tá o link da página do Destino Jogo Lá tem mais screenshots e mais gameplays apresentando o jogo pra vocês E lá tem os requisitos mínimos e recomendados Pra saber se o PC de vocês aí vai estar rodando esse jogo Forte abraço, não se esquece do like que me ajuda muito Valeu galera, fui, até mais, valeu! Tchau 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 Tchau